Marca de vida, pastiga bandido, no Rio de Janeiro Que anda de Glock na cintura, moleque maneiro Ela joga na cara, diz que eu sou um bom partido Eu vou chegando na roda, é sem briga É um tricacinho mais importante da minha vida Aí eu cheguei em mal disposição, meu camarada Por isso eu vou chegando, te matando a improvisada E tá ligado, meu parceiro, eu sou um piolho Tá ligado, encoraja o cara no olho Então deixa eu te falar, aqui nessa sessão Eu vou olhar na sua cara até o final, meu irmão Então, você tá com a camisa do Brasil Por isso eu vou chegando agora, esse tiro é de fuzil E tiro de fuzil no seu peito, na tabela Por isso eu vou chegando aqui na Monte Bela Cê sabe que o peito é mais importante que o sangue Então eu vou falando aqui, esse bang bang E tá ligado, mano? Errei pra Jimmy Belly, represento Becos e Marielle Aham, mas não teve seu compromisso Brasil e fuzil, eu faço rap e é pra ninguém portar isso Então não preciso associar na mesma palavra Porque o João já chega agora, mandando a mágica Falou pra caramba, mas não mostrou sentimentos Esse daqui é caça aérea, jogou com ela a vez ao vento Ai, só caça, tudo que eu já te mato Vamos ver o irmão, porque pra mim você é um pato, entendeu? O João, mas tá com calma Pra você que quer olhar no meu olho Eu vou direto na tua alma, entendeu, irmão? Por isso você se emociona Porque se tu olhar no meu olho, é certo que tu se apaixona Ai, então nem precisa olhar na minha cara Porque o João já vai mandando a rima rara O bagulho é dois, irmão, sem pederastia Pode fazer grito que o João rima até contra a homofobia Primeiro daquele jeitão, família E aí, isso, gritou pra um, não grita pro outro Barulho, sapaquinha, achou que foi o Leãozinho, família Tá bom Barulho, sapaquinha, achou que foi o João, família Tá bom, sapaquinha, eu sou ninguém, 1x0 o João Só o patroço, o beat pra nós Quem não joga a energia, tá sugando energia Ritmo dos cria, ritmo dos cria Quem não joga a energia, tá sugando energia, porra Ritmo dos cria, ritmo dos cria Ô, 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 ô Não tá roubando energia, mas eu tô roubando a brisa Eu vi que teu verso é mais confuso do que tua camisa É várias palavras, mas não querem dizer nada com nada Por isso o João já vai te matar nessa levada Eu tô fazendo rap atrás do meu barão Por isso eu sempre faço isso, seguindo a minha intuição Mas vou pisando na tua cara Só fazendo minha linha Falando em barão, hoje é o barão da pisadinha Picotando esse MC, já pisando na tua cara Porque foi sempre aqui, a minha levada errada É barão da pisadinha, mas eu foco na conquista Na sola, SMC e também todo racista Eu vou chegando, meu parceiro, essa ideia é louca Por isso eu vou chegando na rima, cê tá de touca Cê vai fazer rap, por menos não põe tá fuzil E fazendo isso eu te mando pra puta Que tá ligado, meu parceiro, essa é a conduta Virei bandido, pai, me desculpa Então eu não tive muita escolha nessa vida louca Então eu parti e fui direto pra entrar na boca Pois eu entrava pra boca, eu passava fome Por isso eu vou chegando, eu enroro o microfone Por isso nessas ideias eu entro aqui Eu vou chegando, te amassando Meu parceiro até o fim, na moral Licença pra chegar a satisfação Faz barulho pro menor porque ele tem disposição Muito barulho pra essa batalha, família Cê desmereceu ninguém daquele jeitão Cês ouviram a rima do SMC, irmão? Barulho só pra quem achou que foi João, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi Leãozinho, família Cê desmereceu ninguém daquele jeitão João pra próxima, meus aliados João pra próxima, meus aliados